Estamos aqui na ação da Equatorial, que juntamente com a Prefeitura Municipal de Penedo está trocando as geladeiras velhas por novas, gerando mais eficiência no consumo de energia. Projeto de eficiência energética da Equatorial, com apoio da Prefeitura de Penedo, ao todo foram 501 cadastros para o sorteio de 80 geladeiras. Estou muito feliz, acabei de receber a minha geladeira aqui com a Equatorial e estou agradecendo na cidade de Penedo, com a Secretaria de Assistência Social. Estou muito feliz de ver a vitória. Muito obrigada. É a Prefeitura de Penedo se preocupando com o bem-estar de nossa comunidade, das famílias. Eu agradeço também a Equatorial por esta oportunidade que está dando às famílias penedenses. E muita coisa virá. E muita coisa virá. E muita coisa virá. E muita coisa virá. E muita coisa virá.